43 entidades foram distinguidas com os diplomas de certificação relativos ao processo que decorreu na época 2022-23 numa iniciativa da Associação de Futebol de Santarém e da Federação Portuguesa de Futebol, sendo que a sessão solene decorreu no Hotel dos Cavaleiros, em Torres Novas, do Conselho de Tomar, registro para as distinções entre a escola de futebol e à União. Refira-se que a cerimónia em que a Hertz marcou presença contou com Fernando Gomes, presidente da AFPF. Para se ter uma ideia do crescimento dos clubes, basta dizer que em 2018-19 foram apenas 5 os certificados. Na época seguinte já foram 18, seguindo-se 29 em 2020-21, 30 em 2021-22 e agora um total de 43. A sessão foi iniciada pelas boas-vindas de Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas, que não escondeu satisfação por o seu concelho receber esta iniciativa. Antes de mais agradecer ter sido escolhido de Torres Novas, é sempre um orgulho para qualquer autarca ser na sua cidade, neste caso, o anfitrião, a cidade anfitriã, a nível do desporto, onde também temos muito orgulho, como torjanos, de ter uma longa história, como todos têm, mas uma história que gradualmente vai sendo diferente e cada vez mais especializada. E isso deve-se aos órgãos dirigentes, nacionais e distritais, também aos autarcas, deixem-me dizer, porque ajudam as suas coletividades, têm uma obrigação moral, educacional, cultural de as ajudar e depois que viam ser os primeiros, a quem dá alma e coração, os dirigentes desportivos e através deles camadas e camadas de jovens desde tenra idade, que é isso que os portugueses e Portugal ao longo dos anos tem vindo também a enriquecer-se nessa área e por isso só tenho é que saudar todos os que fazem um esforço no dia-a-dia, eu nunca fui dirigente desportivo, mas fui, ainda sou dirigente a outro nível de coletividade, sei quanto é difícil, sei só com muito amor, com muito empenho pessoal, ouvir muitas coisas más, ouvir muitas coisas boas, nunca ninguém é dono da razão e dono de tudo, mas é este conjunto, este conjunto entre o oficial e o particular e o autarca que as coisas se vão fazendo e vão fazendo bem. Deve ser dos que, presumo eu, sou dos mais velhos que estão aqui nesta sala e apanhei montes de fases completamente diferentes do que são hoje a nível do desporto, a nível da qualificação, dos pavilhões, dos elevados, das regras, tudo, enfim, a nível do desporto e demos passos gigante e hoje até já entregamos certificados a quem dá formação e tem que, para dar formação e receber pontos e ter o privilégio de estar aqui hoje, eu vi por alto, são quase, são pelo menos 40 instituições que não estão em erro, que estão aqui representadas e isso é de um valor incrível para o nosso distrito e só tenho é que os saudar, aplaudir, agradecer e dizer que a batalha ainda não acabou, nem o jogo ainda acabou, temos desafios enormes para frente e os autarcas, sobretudo, também nesse campo podem e certamente, tenho a certeza que irão ajudar os meus colegas que estão aqui e que vão tirar partido, ou já estão a tirar partido dos fundos comunitários, dar mais um apoiozinho ou mais um subsídio mensal, desde que seja bem, com as regras todas, senão vai tudo para a grelha, que é um estante, portanto tem que ser tudo como deve ser e assim é que é e por isso só tenho é vos agradecer, novamente, por serem tomas novas, enaltecer o vosso trabalho, desejar no ano 2024 o melhor possível, com vitórias ou sem vitórias, se possível com vitórias, mas que a maior vitória é a formação que vocês dão. Muito obrigado. Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, quis prestar o seu reconhecimento aos 36 clubes filiados de 16 conselhos do distrito e desta forma obtiveram a certificação de 43 entidades. Queria também dizer aqui que neste momento é uma grande honra para nós ter na presença do Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Futebol, sempre atento e sempre, desde que lhe permitam, como é óbvio, a sua fortíssima agenda, estar presente naquilo que é a base, a base da pirâmide do futebol. Não perdo uma oportunidade de estar presente e de querer viver de perto aquilo que são as nossas dificuldades. E também nesta oportunidade queremos prestar o nosso reconhecimento aos clubes que obtiveram a certificação na época disputiva, que estamos aqui a entregar as respectivas distinções. Então quero distinguir aqui e referir aqui o nosso agradecimento ao grupo de trabalho, ao Dr. Jorge Heleno, que é nosso Vice-Presidente da Direção, mas coordena este grupo, a sub-missão da certificação distrital, ao Filipe Batista, que é o nosso Secretário-Geral, ao Fábio Silva, que é o Coordenador Técnico, e ao João Gonçalves, que têm feito um trabalho de grande empenhamento, de grande profissionalismo, que tem permitido que este processo tenha evoluído da maneira que todos vão sentindo, de uma maneira de crescimento sustentável e que permite o nosso ir atingindo os objetivos de uma maneira segura. Aos dirigentes e colaboradores, e aqui em especial os diretores dos clubes e toda a estrutura dos clubes, aqueles dirigentes anónimos que continuam a fazer um trabalho extraordinário e com eles é possível ultrapassar as dificuldades com grande esforço, dedicação, muitas horas dos seus tempos. Também não posso deixar aqui de uma palavra aos municípios, como apoiam o nosso desporto e, em particular, o nosso futebol e o futsal, sem eles não teríamos o número, não teríamos há pouco tempo ultrapassado os 9 mil atletas inscritos na Associação, porque, sem o grande investimento que fazem, quer a nível do apoio direto, quer a nível das infraestruturas que têm apostado, nomeadamente nas últimas décadas, que hoje os atletas o distrito é ainda visitário em termos de infraestruturas e continua essa aposta, mas que o salto foi grande, muito grande e hoje não é comparável com aquilo que se vê há uma dezena de anos ou duas dezenas de anos. E, nesse sentido, o processo de certificação também passa por aquilo que queremos mostrar, da maneira como foi, como evoluiu nos últimos, desde que entrámos neste processo, eu queria dizer que, quando entrámos em 2018-19, tivemos 5 entidades certificadas, em 19-20 passou para 18, de 20-21 para 29, 21-22, que atravessou o período negro das nossas vidas, e mesmo assim ainda subiu de 29 para 30, e na época que estamos a viver neste momento, 22-23, ou pelo menos a fazer o reconhecimento, chegámos às 43 entidades formadoras. Isto é importante, a maneira como tem crescido. Promenizando um pouco mais, temos 4 entidades com 4 estrelas, 21 entidades com 3 estrelas, 11 com 2 estrelas, 1 com 1 estrela e 6 com centro básico de formação de futebol. São dados que mostram o empenhamento e a vontade de viver este processo de grande importância para o desenvolvimento do futebol e do futsal, e por isso estamos satisfeitos da maneira como as coisas têm evoluído. Verificamos que estamos na presença de um crescimento de facto importante, de um projeto de grande relevância e grande impacto para o desenvolvimento do futebol e do futsal, e entendemos nós, como todos os projetos em crescimento, este também carece de algum ajustamento. E quando digo ajustamento, não é alterações, é ajustamento, porque o tempo, assim, nos vai dizendo, essa necessidade. Para quê? Para responder, e agora falamos no nosso patamar, para responder àquilo que são as realidades da pirâmide do futebol e do futsal. Na base da pirâmide é importante que se olhe bem para ela. Os clubes têm que, para isso, os clubes têm que se rever, para que cada vez mais haja mais clubes a integrar, a entrar no processo. Não, porque tão bem aqui, também gostava de dizer, não podemos perder um grande trabalho de tantos voluntários anónimos para termos só uma elite muito bem certificada. Devemos fazer tudo o que é possível para, através de um processo mais simplificado, e eu aqui insisto nisto, num processo mais simplificado, na base da pirâmide, e só na base da pirâmide, assim, achamos que podemos ter mais clubes no processo. Temos possibilidades de acrescentar, ou melhor, otimizar o trabalho que já é feito. Por isso, achamos que é a maneira de o aproveitar melhor. E quanto mais clubes estiverem neste processo, seguramente temos melhores condições para enfrentar os desafios do futuro que estão aí, e que não podemos perder esta dinâmica de crescimento. Há dias nós ultrapassámos, por exemplo, o número de atletas em novembro, o número de atletas inscritos da época, toda, da época transata. O Sr. Presidente da Federação, aqui há poucos dias, anunciou que a própria nível nacional, em dezembro, já tinha sido ultrapassado tão bem o número de atletas global da época passada. E isto não é só crescer, é crescer de uma maneira sustentada, de uma maneira orientada, com melhores condições, para que possamos, volta a referir, e aqui quero terminar, conseguir vencer os desafios do futuro que estão aí. Fernando Gomes, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, fechou o período de intervenções, elogiando o papel da AF Santarém pelo seu envolvimento no processo de certificação e todo o trabalho desenvolvido pelos dirigentes dos clubes. Uma palavra, obviamente, que não posso deixar de dar aos dirigentes aqui presentes, no fundo são as células vivas, sempre o dissemos, as células vivas do movimento desportivo e associativo português e sem a vossa dedicação, sem o vosso entusiasmo, de certeza absoluta que o desporto em Portugal não era aquilo que é. E por isso, o meu agradecimento pelo trabalho efetuado ao longo destes anos e, de uma forma particular, hoje, nomeadamente àqueles 43 clubes, entidades formadoras que vão receber aqui os diplomas pelo trabalho realizado em 2022-2023, uma saudação especial e os meus parabéns, as minhas felicitações, exatamente por este caso. E essas felicitações também são extensíveis, como há pouco o Francisco Jardim disse, não só à Comissão Nacional da Certificação liderada pelo Júlio Vieira, mas também às subcomissões das associações. Sempre o dissemos, as associações distritais são o nosso braço armado junto das populações e, nessa perspectiva, sem esse apoio das associações e, neste caso concreto, sem o apoio das subcomissões da certificação, no caso concreto, aqui em Santarém, liderados pelo Jorge Leno, não era possível chegarmos àquilo que, creio eu, hoje podemos dizer que estamos a chegar em termos deste processo. Este processo, como eu há pouco referenciei, iniciou-se em 2014, numa forma mais vincada há 5 anos atrás. Nessa altura vieram ao processo, há 5 anos, 754 entidades. obtiveram, nessa altura, nesse primeiro ano, cerca de 20% só de entidades é que foram reconhecidas de entidades certificadas de 1 a 5 estrelas e, passados 5 anos, é grato verificar que não só o número de entidades que veio ao processo cresceu de uma forma exponencial, em 22, 23 foram 1187, mas também um esforço enorme dos clubes no sentido de se ajustarem àquilo que era pretendido relativamente a este processo, que era elevar a qualidade da formação. E, em termos nacionais, à data de hoje, que hoje aqui estamos a felicitar, nós temos 66% de entidades que já são credenciadas de 1 a 5 estrelas. São 781 entidades que, assim, o têm e, portanto, representam mais de 2 terços dos cerca de 1187 entidades que vieram ao processo. Importa realçar, e há pouco estávamos aqui a falar dos clubes que têm vindo ao processo e de que, eventualmente, o processo é complicado, é exigente, não digo que não seja exigente, mas a exigência faz com que as pessoas queiram acompanhar e queiram melhorar. E, por isso, neste caso concreto, estas 1187 representam mais de 80% dos clubes formadores em Portugal. Portanto, ainda há uma pequena franja que não vem ao processo, mas, felizmente, nesta época que estamos já inseridos, na época 23, 24, já vieram mais praticamente 92 entidades. ou 95 entidades. Significa que estamos muito próximos já dos 90% e estou convencido que, muito brevemente, teremos esse processo, eu diria, praticamente e de uma forma abrangente, nos 100% de todos os clubes que querem vir ao processo, porque também sentem que essa exigência que é feita no processo de certificação, os leva a melhorar os seus procedimentos, os leva a ser credenciados de uma forma específica, através do diploma da credenciação e da certificação, e por essa via também transmitirem uma imagem de qualidade para a comunidade, para assim acolherem os jovens que querem praticar futebol. E por isso, o meu sincero agradecimento a todos, neste particular, sempre o dissemos que este Portugal tem que claramente apostar no seu processo de formação, tem que levar a sua formação, tem que alargar a base. Como há pouco o Geramo disse, ultrapassamos o número de atletas da época passada, o atingimos no dia 28 de dezembro, portanto já ultrapassámos o número, que eram cerca de 218 mil, hoje à data de hoje já temos 220 mil, mas de qualquer forma este processo é um processo dinâmico e que obedece a determinada estratégia, inserida no plano estratégico que nós desenvolvemos e que estamos a desenvolver, mas com o apoio das associações e também não posso deixar de referenciar aquilo que é o apoio fundamental das autarquias. As autarquias, através da disponibilização das suas infraestruturas, o apoio às inscrições dos atletas, os contratos de programa que se levam com os clubes, o transporte das equipas para poderem disputar as suas competições e sem esta, digamos assim, triologia de contactos ou quadrilátero, federação, associações, autarquias e clubes, não era possível ter o sistema desenvolvido como nós temos em Portugal. E por isso, neste momento, só me resta agradecer a realização desta cerimónia, agradecer o empenho, a dedicação e todo o labor colocado ao serviço deste processo e, sinceramente, Santarém tem 75 clubes, vieram ao processo 49, vão ser hoje felicitados através da entrega do diploma 43, ainda há aqui algum espaço para percorrer, mas espero sinceramente que consigam, nos próximos tempos, ainda elevar mais este número que é sinal de que Santarém está na vanguarda em termos daquilo que são os seus clubes devidamente credenciados através do processo de credenciação da Federação Portuguesa de Futebol.